Amor, fazendo favor, amor, vem pra casa. Cara, os piados tão fazendo churrasco aqui atrás, você não tem noção. A casa inteira, cheia de fumaça. Meu amor, não tá dando, tá? Não tá dando. Se você não vier, eu vou chamar a polícia pra tirar esses piados aqui. Ó, acabei de mandar o áudio pro Jonathan, quero ver se ele vai vir. Estão muito folgados, não tem noção. Até as minhas marmitas, cara. Eu vou mostrar pra vocês, olha aqui essa merda. Cara, eu faço marmita. Eu faço marmita. Ai, que raiva, cara. Olha aqui, eu faço as minhas marmitas e olha como é que esses porcos deixam. Além de comer a marmita, eu não jogo o resto fora. E ainda deixo aqui com colher por dentro, cara. Olha uma tremendeira de raiva. Eu vou mostrar pra vocês a merda que eles estão fazendo lá atrás. Ó aqui, ó. Vai dizer que eu não tô mentindo. Olha aqui essa merda, olha aqui essa merda. Cara, vocês não têm vergonha na cara, não? A gente, ei, a gente deixou vocês aqui pra ajudar vocês. Não, não sei se vocês fizeram essa merda que vocês estão fazendo. Até a minha cerveja vocês tomaram, cara. É que bom os migos que pegou. Ah, é? Você pegou meu óculos, meu. Tava lá em cima? E a minha marmita que tava lá na geladeira? Ó, ó. Tá com a marinha. Porra, cara. Nem jogar o resto fora, vocês jogaram, meu. Cara, eu tô gravando pra vocês verem como não é mentira essa merda que vocês estão fazendo. E o Jonathan foi viajar e me deixou com suas pragas aqui, ó. Eu chamei o Jonathan, só pra avisar, tá? Chamei o Jonathan e ele vai vir aqui pra vocês daqui. Vocês não querem me ver no quê, né? Vocês não querem me respeitar, né? Não, beleza, beleza. Ó, o Jonathan tava vindo. Eu quero ver se ele respondeu. A Jonathan não manda nada aqui. É o Jonathan que manda. Como é que é? Tão vendo a falta de respeito de se espiar comigo? Eles não me obedecem, gente. Não me obedecem. E olha o estado. Eu quero trabalhar, eu não consigo trabalhar. Eu vou virar ou não? Cara, sério, gente. Roupa atirada na porta da minha casa. Essas pragas deixo. Como é que alguém trabalha aqui nesse inferno? Olha só. Tá aqui, ó. Não, você vai vir. Daqui a pouquinho ele tá aqui. Eu já mandei mensagem pra ele. Não, daqui a pouco. Ele vem só segunda-feira. Não, eu já chamei ele, hein. Ele vai vir aqui. Mas ele tá lá no Paraná, filha? Tá lá no Paraná. Tá que pena você tá lá no Paraná. Que eu ia chegar antes. Só que eu ia chegar sexta-feira pra pegar vocês no flagra. Mas eu não aguentei. Não, não. Vai arrumar baixinho. Não, baixinho. Nós não estamos zoando. Não, não estamos zoando. Ó a fumaceira que eu dei na minha casa. Tá, porque é onde? Falou que a Jana ia chegar seis horas, cara. Mas ela chegou antes, né, viado? É tudo no meu. Pô, até a minha taça vocês estão rousando, cara. Eu não rousando a tua taça, ó. Quebrou a tua taça. Mas eu pago antes. Ah, paga nada. Eu pago nem comércio. Pô, a minha taça, cara. Ô, sua taça, a gente sabe quanto é uma taça dessa? Quarenta conto, meu. Você quebrou a minha taça. Não, eu não vou passar pra tua que a hora, mano. Não, foi nada. Foi tu que tirou do bagulho lá. Ficar rateando a geladeira dela. Não, eu vou ficar gravando que eu quero ver o B.O. pronto. Tá pronto aqui, cara. Eu quero ver vocês virarem Santa. A hora que o nome tá chegando. Ah, não, viagem. Isso aqui deu pra passar comigo aqui. Não, ainda não. Vira os seus chão, senão vai explodir os seus chão aqui, mano. Você ainda tá querendo que eu vá pegar garfo pra vocês? Faz favor. Agora faz favor, né? Só porque eu tô gravando, né? Porque eu tô gravando aí, faz favor. Faz favor, pega o garfo lá. Não tem garfo. Não tem que me estressar com essas pragas, cara. É muito abuso. Não, tá com o meu óculos. Comer as minhas marmitas. Infestaram a casa. Infestaram a casa de fumaça. E a única coisa que eu quero é paz, gente. É paz. É isso aqui da o Jonathan, cara. O Jonathan tem que ajudar todo mundo. Por isso que eu disse. Ele não sabe dizer não, cara. Não sabe dizer não. Vamos gravar tudo aqui. Olha meus peitos. 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 Foda-se peitos. Vamos viajar. Calma, calma, calma. Vamos viajar. Vamos lá, passa o ciclo lá. Vamos viajar. Vamos viajar. Vamos chamar a polícia. Eu vou chamar sim. Desaforado. Já vai lá, cara. Tá drogada ainda essa praga, eu acho. Olha, olha. Olha, olha. Olha, vai. Meu, vai. Ô, mano. Ele tá quebrando os peitos. Você vê a vida aqui? Amor. Amor. Ô, amor. Ele chocou o carro, amor. Meu, olha aqui seu filho. Olha ali, amor. Ah, meu Deus. Meu, cara. Quebrou aqui, mano. Quebrou. Eu vi ele dando chute. Obrigado, vamos pegar ele, pô. Oi, filho. Vamos ver, tem que tirar um jeito. Eu falei que ia dar merda. Eu falei... Cara, esses piadus... Cara, fazem uma zona aqui na casa. Ai, eu não vou mais nem meter. Eu não gosto desse negócio de briga. Olha só a bagunça. Olha só a bagunça. Não vou limpar nada. Não vou limpar nada. Não, mas... Não, mas nem para o dia, cara. Olha a trateirada que tá aqui, mano. Nossa, porra. Pode limpar tudo, que eu não sou empregada de ninguém. Vou limpar, vou limpar. Pô, cara. Me limpar. Calma, Zanda. Calma, Zanda. Desculpa, mano. Olha, vocês estão tomando pinga aqui, caralho. Tá com gás, irmão. Vou botar meus gatinhos tudo pra dentro da casa, antes que eles vêm ele pisar no caco de vidro e se corte. Agora vocês vão ver o que é resolver o problema e botar esse povo pra correr. Só se liga. Tá, acabou a porcaria da briga agora? Quem vai arrumar essa merda toda aí? Quem que vai arrumar essa merda toda? Agora eu quero ver quem que não vai arrumar. Eu quero ver quem que não vai arrumar essa merda. Se eu cortar meu pé aqui, aí sim vocês vão apanhar de verdade. Vem cá, ô, suas pragas. Vem limpar essa merda aqui. Vem limpar essa merda aqui. Não adianta correr pra lá que eu pego vocês lá na frente. Ô, caralho, ô. Vem. Pode ir lá arrumar aquela merda toda lá fora. Porque eu não sou empregada de ninguém. Abre essa bosta. Ei, vai estourar a porta. Eu estouro a cabeça de vocês. Ô, caralho, ô. Ô, merda, doida. Vai, caralho. Ó, vai quebrar a arma ainda. Tá doido, ô, caralho. Vai, vai. Amor, lá fora limpar aquela merda. Tá doido, ô, pera. Não, atira, porra. Não, atira. Então vai lá fora limpar. Vai lá fora limpar. Então vai, anda. Não, atira, porra. Anda. Tá sacanagem. Eu vou pegar vocês lá fora. Eu vou fuzilar o teu carro. Tá bom, eu vou limpar. Vou fuzilar o camaro. Pronto. Vou limpar, ó. Vou limpar. Vou limpar, ô. Vou limpar. Calma, calma. Vai limpar essa merda ou não vai? Vou limpar. Não, atira, porra. Tá doido, amanhã. Eu vou limpar, pô. Então vai. Pô, não, atira, meu. Não tem tudo sem óculos. Ai, fala, atira, velho. Vocês tão vendo como é que faz? Ai, cara, peguei errado. Tão vendo como é que faz pra botar a ordem, né? Tá vendo, ó? Agora tá tudo ali, ó. Ó como é que faz. Ó como é que faz pra botar a ordem, ó. Ó, é assim que bota a ordem. Tudo bonitinho ali trabalhando. Eu não fiz churrasco. Foda-se, são teus amigos. Vamos trabalhar assim agora. Os amigos podem mandar aqui também. Vai. Vai mandar na cadeia. Quero um caco de vidro e meus gatos não cortar os pés. Tá bom, tá, mano. Olha, o cabra aqui, ó. O cabra aqui, ó. Faz alguma coisa aqui, né? Quer ninguém parar? O cabra aqui, ó. 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 Obrigado.